Porque a natureza, gente, está nos dando uma oportunidade. Hoje nós estamos vendo as águas subirem, mas com lentidão, o vento está favorável, então nós temos este tempo até amanhã, onde a situação deve ficar um pouco mais crítica, ou bem mais crítica, então temos tempo para agir. Então nós estamos pedindo que as pessoas dessas regiões, que eu vou mostrar agora, deixem as suas casas, procurem casas de parentes e de amigos em locais altos da cidade, nos locais em que a gente também vai mostrar, que estão a salvo. Levem apenas os seus animais de estimação, enfim, a sua família e roupas, o que puderem carregar. Não se preocupem com móveis nesse momento, se puderem, levantem os móveis, tirem tudo da tomada, é importante, levantem, mas não se preocupem com isso. O maior patrimônio que a gente tem é a própria vida. O resto se recupera. A gente vai estar junto para fazer a recuperação do que aconteceu na cidade. Agora, as vidas, essas são irrecuperáveis, são inestimáveis, e é sobre essas que nós temos que nos focar. ele é o portal onde está cercado. Lem另外, eles que estão sendouis, Então, 20anticim,